E eu não gosto, não me sinto bem a palavra, as pessoas se concentram, as atenções a mim. Eu entrei aqui, como eu falei pra você no primeiro dia, quando você falou assim, não, aqui eu sou só Nayara. Eu sou só um ser humano. Eu recebo os elogios, aceito, gosto, mas não quero que isso se torne algo tipo...